Salve galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o meu colégio aqui, o Astugo Belegarde. Só pra vocês verem, só pra vocês verem aqui, tá? O tamanho é bem gigantesco, né? É bem gigantesco e também dá pra você chegar aqui Pergunta pra pedagoga, que é a Elisete E com outras pessoas que trabalham aqui No estacionamento daqui do colégio, tá pessoal? E também, outras coisas Outras coisas, a gente tem sala de informática Sala de ciências aqui, né? De química, que é a sala de química E outras coisas E também, a gente tem tudo em retribuição Olha, como exemplo, aqui é outra parte do colégio Daqui, dali, daqui Vocês estão vendo meu dedo Que é lá, aqui, ali e aqui Só pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem Aqui é para o bloco azul Ali é o bloco verde Aí, pra vocês verem Só pra vocês verem, tá? Só pra vocês prestarem atenção Que aqui Aqui é a quadra Aqui é a quadra Aqui é outras coisas Aqui também E Lá que vocês estão vendo Lá de longe é o portão É o portão do colégio Tá, pessoal? Aí Se você descer Se você for no bloco verde Tem que descer aqui Que tá um cadeado aqui ainda Que tá cadeado Que é o bloco verde Tá? Só pra vocês verem Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse é o primeiro vlog de escola Que eu tô mostrando pra vocês Falou-se Tchau!